Música São 6h47 De volta com 6h notícias agora para falar de Semana Santa Vamos embora falar da Semana Santa porque falta pouco para a Semana Santa E os piscicultores já começam a abastecer os frigoríficos para o feirão do pescado Que começa no próximo dia 17 aqui em Manaus E a expectativa é vender 50 toneladas de peixes Vem cá comigo, vamos ver Tambaqui, Matrinchã, Jaraqui, Pirarucu São muitas as opções para os manauaras na Semana Santa Que hoje já estão se preparando para capturar e levar esse peixe para o frigorífico Para que ele chegue no dia do feirão com qualidade Faltando pouco mais de 10 dias para a Semana Santa A despesca já começou A rede de arrasto já está posicionada E os pescadores apostos para a retirada dos peixes Vão ser retiradas cerca de 30 toneladas de Matrinchã E 20 toneladas de Tambaqui para o feirão do pescado A expectativa é vender todas as 50 toneladas Além do peixe fresco, vai ter também pescado processado em forma de filé, postas e até como picadinho Serviços como cortes especiais e retirada de espinha também vão estar disponíveis Os preços são variados O Tambaqui vai custar entre 8,50 a 11,90 o quilo Já a Matrinchã vai ter o valor fixo de 11,90 independente do peso A gente consegue tabelar esse preço máximo e nada impede que o piscicultor possa estar fazendo alguma promoção A dona de casa, os donos de restaurante possam estar indo lá negociar diretamente com o produtor Para estar adquirindo pescado de qualidade com menor preço A abertura oficial do feirão é no próximo dia 17, às 9 horas da manhã No Centro Social Urbano do Parque 10 Além do CSU, o feirão acontece também na Alameda do Samba, no Alvorada No Centro de Convivências Padre Pedro Vinola, na Cidade Nova E no estacionamento do Sebrae, unidade Aleixo, na zona centro-sul de Manaus Parecia um gatinho levando o tambaqui embaixo do braço Vamos ao vivo agora lá com o Vitor Gouveia, ele está na feira da Manaus Moderna E já vai trazer para a gente esses dias que antecedem a Sexta-feira Santa, a Semana Santa Para mostrar como é que está a movimentação por lá Oi Vitor, volto com você aí Olha Márcia, nós estamos ao vivo agora aqui Para todos os espectadores aí do 6 Horas Notícias, na feira Manaus Moderna E a gente vai falar de coisa boa, vamos falar do preço do pescado Com a aproximação aí da Semana Santa Aqui a feira da Manaus Moderna, ela se prepara para vender mais de 10 toneladas de pescados Como pirarucu, jaraqui, pacu E os mais procurados que a gente deu uma andada aqui na feira É justamente o tambaqui e o pirarucu E a gente vai mostrar aqui, você pode, essa banquinha aqui que vende pirarucu Ele tem o pirarucu fresco e tem o pirarucu salgado O preço desse aqui que a gente está mostrando agora, que o Rui está mostrando o fresco Ele varia de R$17 até R$25 Já o salgado, que é esse aqui que está do lado Ele varia de R$25 até R$35 Outro peixe também que é bastante procurado, além do pirarucu É o tambaqui Agora aqui o tambaqui, Márcia e Juliano, tem de vários preços Você que aí está preocupado com o bolso Você pode comprar um tambaqui de R$25, um tambaqui de R$40 E se você quiser gastar um pouquinho mais Você pode, ó, comprar esse tambaqui aqui Que ele custa em média de R$80 a R$250 Nós estávamos conversando com o dono aqui da banca E ele falou que um peixe desse aqui, ó, pode chegar a pesar 13 quilos Nós temos outros peixes também aqui Márcia e Juliano, vou pedir para vocês me acompanharem Tem sardinha, tem pacu Vamos conversar aqui com o dono da banquinha Quanto é que está custando? Esse aqui é o pacu, né? Quanto é que está custando aqui, ó, pacu? Olha, ele não quer falar com a gente Ele disse que ele está com medo Está com medo de falar com a gente Mas, ó, a gente vê aqui Sardinha, pacu, uma variedade de peixe Essa senhora está comprando peixe Já é para a Semana Santa? Não, é só para hoje mesmo, aproveitar a folga É para hoje mesmo Mas na Semana Santa, vai comprar um peixinho? Vou, mas ele está um pouco caro A senhora está achando caro o peixe? Estou achando, tem jaraqui que é 6 por 20 Mas a senhora acha que é por causa da Semana Santa que está assim? É sim Como é que é o seu nome? Maria das Graças Dona Maria, Dona Maria, continue comprando seu peixinho Olha aí, Márcia e Juliano Como a Dona Maria deu um depoimento aqui para a gente O peixe está caro E o consumidor O consumidor que quer comprar peixe na Semana Santa Ele tem que ficar atento Porque, ó, vai doendo o bolso O peixe está ficando cada vez mais caro No primeira semana de março No final do mês de março O peixe estava custando, em média O pirarucu que a gente mostrou Estava custando de 15 a 20 reais Quando foi na primeira semana de abril Ele já passou de 20 a 25 E a tendência é com a aproximação da Semana Santa Esse peixe ficar cada vez mais caro Então, se você está em casa assistindo 6 horas de notícias E não quer pesar no bolso Corra logo aqui para a Feira Manaus Moderna Para comprar o seu peixinho Que, olha, está bonito, viu? Eu quero saber quanto é que está o quilo do jaraqui Porque, por exemplo, eu adoro um jaraqui frito Com vinagrete e aquela farinha do arini Quanto é que está o quilo aí? A dúzia de jaraqui, Marcelo Asmar Eu vou atrás para você para perguntar Quanto é que está a dúzia de jaraqui Qual é o jaraqui aqui? Tem algum que jaraqui? Quanto é que está a dúzia de jaraqui? Quanto é que está a dúzia? Quanto é que está a dúzia de jaraqui? 12 13, está 20 reais 20 reais, Marcelo Asmar A dúzia de jaraqui Você quer que eu leve? Se você quiser que eu leve, dá um ok aí Que a gente leva aqui O jaraqui fresquinho Para você comer na Semana Santa, Marcelo Asmar Respondido, hein? A dúzia está 20 reais Obrigada, viu, Vitor? Agora a pessoa entende tanto de peixe Esta pessoa que vos fala Que eu perguntei quanto era o quilo E vendem a dúzia Não vendem por quilo E Juliano está aqui rindo de mim E o Vitor também Entendedor de peixe Foi lá Cadê o jaraqui aqui? Porque eu não estou conseguindo Identificar aqui nessa bancada O jaraqui Mas jaraqui frito É tudo de bom Obrigada, viu, Vitor Gouveia Juliano, fala com o Vitor também aí, Juliano Não, o peixe está super bonito Estou aqui já com os olhos encantados Já com tanto peixe bonito E agora, claro, preocupado também com o preço aí, né? A gente está com os olhos cheios de água Que a gente já não tomou café E nós estamos querendo já peixe agora de manhã De tanta fome Olha o pacu ali Esse eu sei que é pacu Que é achatadinho, né? E tem amazonense que come peixe frito já de manhã Você sabe disso, né? Come, né? Come Eu comeria agora Nesse momento eu comeria Obrigada, Vitor Um bom dia de trabalho para todos os feirantes aí da Manaus Moderna Um bom trabalho, rapaziada Que acordam de madrugada para poder vender o peixe Fazer a renda do dia, viu? Juliano É isso aí Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto Porque o Tribunal de Justiça do Amazonas Assinou um acordo de cooperação Para a implementação do sistema de videoconferência e software De reconhecimento facial Também foi firmado um acordo para um projeto de recessualização De detentos Na ocasião, o governador do estado Anunciou a realização de cirurgias para o hospital Delfina Aziz A solenidade de assinatura aconteceu no auditório da Superintendência da Zona Franca de Manaus Segundo o governador do Amazonas Os projetos visam uma melhoria na economia do estado Com essa tecnologia que está sendo implantada agora Em parceria com o Tribunal de Justiça do estado do Amazonas Empresas que fazem parte do polo industrial de Manaus Com o apoio também do governo federal A gente vai ter uma economia significativa Nós investíamos O estado do Amazonas investia aproximadamente 8 milhões de reais por ano Só no transporte desses detentos Além de causar transtornos no trânsito Além de causar mudança na rotina do fórum Ou para onde esses presos estavam sendo levados Então com esse investimento Com essa tecnologia que está sendo implementada Nós vamos ter economia e vamos ter mais tranquilidade Os acordos firmados visam adotar o sistema de audiências criminais por videoconferência Uma melhor comunicação entre as varas criminais e os presídios E implementar um projeto piloto de utilização de um software de reconhecimento facial dos detentos Com esse projeto nós vamos agregar equipamentos de ponta E isso vai realmente dar mais efetividade às ações que nós implementamos Por exigência do Conselho Nacional de Justiça Nós colocamos já em funcionamento essas audiências em todo o estado Entre os acordos tecnológicos também foi firmado um projeto voltado para ambientes com baixa ou nula conectividade Nas penitenciárias, essa plataforma offline pretende ajudar na ressocialização dos detentos O projeto também deve ser estendido para escolas ribeirinhas do estado do Amazonas Vai nos dar a possibilidade de melhorarmos ainda mais esse aspecto da educação de qualidade Principalmente para as pessoas mais carentes E o fato desse instituto ter solicitado que esse projeto fosse desenvolvido aqui para nós Já é um grande diferencial A previsão para que essa plataforma offline entre em vigor é em 2020 Em 18 meses, nós estamos assinando hoje O Instituto ITRED fará o desenvolvimento do software Acreditamos que começaremos a desenvolver, a entregar essas soluções, essas máquinas em 6 meses Durante o evento, o governador Wilson Lima anunciou que o hospital Delfina Aziz Deve realizar 70 cirurgias por dia ainda este mês O Delfina é uma unidade que tem capacidade para realizar 70 cirurgias por dia Até hoje, nenhuma cirurgia foi realizada E é um negócio que me revolta muito Isso não vai mais continuar acontecendo no estado do Amazonas Esse mês nós vamos, e eu já vou adiantar aqui para vocês Esse mês nós vamos começar a fazer as primeiras cirurgias no hospital Delfina Aziz E isso só vai ser possível a partir da contratação da SOS É isso aí, 6 horas e 57 minutos Agora, Márcia Lasmar, eu quero saber como é que está o trânsito para quem está saindo de casa Para ir, por exemplo, para a escola, para o trabalho Eu quero saber também como é que está o trânsito Coloca o mapa da cidade aqui A gente mostrou logo no primeiro início, no início do 6 horas notícias Que o trânsito estava bem tranquilo Tinha alguns pontos de retenção só Mas agora a cidade está tomada dessa cor vermelha Aqui a característica do Waze Para poder identificar o trânsito carregado Em todas as zonas da cidade Nós temos ali a Teomário Costa Que fica naquele cruzamento ali atrás da Alameda do Samba Nós temos ali a Constantino Nery Olha aqui a Constantino Nery num trecho ali Que teve uma batida, inclusive, tem um acidente ali registrado na Constantino Nery De já uma batista com muita retenção Ali para o trecho da zona centro-sul da cidade Olha, no Amazonas Shopping Está bem retido ali O engarrafamento está bem forte Um pouquinho mais devagar ali para o lado ali Para dentro do bairro Olha a Maripiranga Maripiranga toda tomada Inclusive no trecho que já pega ali a Avenida Efigênio Salles Olha só isso, Juliano Toda Maripiranga engarrafada, né? A gente vê a Efigênio Salles também Nos dois sentidos desse trecho ali Perto do clube da UAB Você está vendo? Olha, tanto sentido centro-bairro Quanto sentido bairro centro Muito engarrafado Vamos para a zona leste Deixa eu dar uma olhadinha na zona leste da cidade Olha só Já estava um pouquinho retido algumas ruas Ali a general Rodrigo Otávio Deu uma reduzida na retenção Você vê que é só no início da bola do coroado Que ainda está retido E a André Araújo Olha a André Araújo Praticamente toda vermelha, né? Toda André Araújo na cor vermelha Ali já perto do cruzamento da Humberto Calderaro A gente tem a Cosme Ferreira também Com o trecho em marrom E significa um trânsito muito carregado Muito lento A governador José Lindoso Também muito carregado Muito lento o trânsito Ou seja, a rua toda está Todo o mapa está vermelho e marrom Nas cores vermelha e nas cores marrom Ou seja, vamos procurar o ex Dá uma olhada ali para a gente saber Quais são os trechos que se pode acessar Para evitar esse congestionamento E fugir dessa retenção toda, viu Juliana? É verdade E o nosso tempinho chegou ao fim A gente tem foto para mostrar A gente vai ficar passando as fotos Tem sete fotos para passar aí Não vai dar para passar mais do que isso Mas a gente vai passar as fotos agora para você A gente volta amanhã aqui no 6 Horas Notícias Com muito mais informação para vocês Tá bom, bom dia para você Até amanhã, bom dia Juliana Bom dia Márcia A gente se encontra lá na copa para tomar café Tá certo, vamos tomar café agora Se tiver algum peixe, traz para a gente Tchau, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí